O relator do projeto da lei das fake news, deputador Orlando Silva, tá pra subir? Fez ajustes no texto pra superar a resistência na Câmara dos Deputados. Tinha que ser aquele caba, né? É a Igor Damasceno, direto de Brasília. Boa noite! Oi, Siqueira, boa noite a você, boa noite também a todos que nos acompanham, pois é, o texto do PL das fake news foi protocolado na Câmara dos Deputados ontem, no fim da noite, depois de um dia inteiro de negociações. De acordo com o relator da proposta, o deputado Orlando Silva, ele passou a tarde negociando com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e retirou um dos itens mais importantes que a base governista, o presidente, julgava. O que é? A criação de uma agência reguladora que iria supervisionar as plataformas digitais para saber se elas estariam cumprindo as diretrizes do projeto de lei. Só que alguns parlamentares da oposição não concordavam com esse item, e então, para diminuir a resistência ali na Câmara dos Deputados e facilitar a aprovação dessa proposta no plenário da Câmara, ele então retirou esse item do texto. Agora, não é mais obrigatório ter a criação de uma agência reguladora para fiscalizar as plataformas digitais. Muito provavelmente, essa atribuição vai ser da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. Por se tratar de um projeto de lei em caráter de urgência, ele não vai passar por comissões temáticas, o que diminui o debate em torno do assunto que é considerado tão importante. Isso, inclusive, foi bastante questionável. Era um texto que precisava, sim, passar por debates longos com audiências públicas ali na Câmara dos Deputados, mas, por causa da aprovação da urgência, não vai para as comissões temáticas, vai ser votado direto no plenário. É necessário, pelo menos, são necessários, pelo menos, 257 votos favoráveis para que o texto volte para o Senado Federal. Isso porque ele sofreu algumas modificações. Eu lembro a vocês que o projeto de lei das fake news quer criar diretrizes, regulamentar as redes sociais, isso de acordo com o deputado Orlando Silva, para evitar a disseminação de notícias falsas. Entre as novas atribuições presentes nesse projeto, Sequeira, está previsto a criação de mecanismos para que os usuários de internet facilitem, tenham mais facilidade para encontrar os conteúdos falsos ou as ditas mensagens de ódio. Isso, então, facilitaria a exclusão e a identificação desse tipo de conteúdo com mais rapidez. Outra mudança é que os parlamentares, deputados e senadores, eles vão ter uma extensão da imunidade parlamentar. Eles não podem ser punidos por aquilo que eles publicarem nas redes sociais. Isso também é bastante questionável. E também os conteúdos jornalísticos devem ser pagos, também com direito autoral, também devem ser pagos. São essas as atribuições principais do texto que foi protocolado ontem. Ele deve ser votado direto no plenário da Câmara dos Deputados na próxima terça-feira e são necessários 257 votos para a admissibilidade dele no Senado Federal. As negociações continuam ao longo desse fim de semana e também do feriado de segunda-feira, viu, Sequeira? Obrigado, Igor Damasceno. Eu entendi bem, Igor. Os senadores querem mais imunidade parlamentar. Eles querem o quê? Não, eles podem escrever o que quiserem. Eles podem usar a internet. É assim? É assim mesmo? É exatamente isso. Se não bastasse todo o aparato que eles já têm previstos na Constituição, agora essa imunidade parlamentar, ela se estende também para o âmbito digital. A PL das fake news prevê imunidade parlamentar, ou seja, os parlamentares não podem ser punidos por aquilo que eles publicarem. questionável, né? Bem empregado para você. É bem empregado para você. Obrigado, Igor. É bem empregado para você. Está feliz? Está. Está feliz? Está mesmo? Está feliz? Ei, só quem pode ser punido sou eu e você. Nós somos um bando de babaca. Nós somos os babacas, os otários. Ué, senador? Não, se eu escrever na internet, vale. Deputado, se eu escrever... Os parlamentares... Não, eu posso na internet. Se for fake news ou não? Se for fake news ou não, quem está escrevendo sou eu. Agora, você... Tira do ar. Cancela a conta. Mas, rapaz, vai cancelar sem dizer nada, como vinha acontecendo já. Isso não é novo, não. Mas, oxe, mas por que cancelaram? Por que para a pessoa me seguir, é pergunta fácil. Tem certeza que você quer seguir esse rapaz? Por que quando vai me procurar? A minha conta é uma conta verificada. Por que que ninguém acha mais? Por que que eu não... Eu tenho 6 milhões e 400 mil. Vai fazer 3 anos que não sai disso. Até para assistir vídeo o seu YouTube pergunta. É, para assistir vídeo o meu, tem certeza que quer? Meu amigo, a censura já começou. O que está faltando agora é assim. Imagine se há um... Se descobre uma corrupção no governo. Tem? Tem não. Tem não. Tem não. Tem não. Não, não, não. Aí, a gente quer divulgar na internet. Não. 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 Até que isso prova... É que é verdade. É uma fake news. Cancele a conta dele. Imediatamente. É mais fácil online. É, eu quero ver, é você cancelar o telefone celular do presídio. Consegue? Consegue uma parra! Consegue? Você consegue cancelar uma conta de uma pessoa que tem um... Que tem... Ainda tem... Ainda tem o direito de falar na internet. Ainda tem o direito de mostrar, dizer... Se não fosse a internet, as imagens da câmera do GSI, aquelas do dia 8 de janeiro, estavam à disposição do povo? Não. Estava não, meu amor. Estava na mão da minha emissora só, que foi o caso da CNN, que disse... Opa! Como é que está aí a SECOM? É, né? Libera a carga. Sota! Sota no ar, menino! Vá bem! Rapaz, como foi que... Tu viu alguém preocupada ou preocupado com os criminosos que ali estavam? Os heradeiros criminosos, os terroristas? Não. Querem saber como? As imagens chegaram até a imprensa. Essa é a preocupação hoje deles. Essa é a preocupação. Como foi que vazou essas imagens? Me explique. Quero saber. Vamos criar uma CPI de como foi vazada as imagens. Oi, e por que não punem todo mundo que estava lá, o cara lá mudando a hora do relógio, o fotógrafo, o fotógrafo que estava acompanhando toda a barbárie, sabe? Todo terror... Ali foi terrorismo. Está todo mundo caladinho, não é? Lógico, milhões e milhões na conta, velho. E mesmo assim a conta não fecha, né? O ruim por si se destrói. O ruim por si se destrói. Quer dizer que os senadores e os senhores parlamentares ainda querem... Na internet, vocês querem imunidade? A gente pode perder a conta, a gente pode ser punido, mas vocês não querem. Como é? O povo não faz nada, né? O povo não se manifesta. Mas não está bom assim? Está bom... Eu digo uma coisa a você. É disso para pior. É disso para pior. Torça que ainda tenha emissoras de televisão. E olha que é uma concessão pública. Mas torça que tenha emissoras de televisão que ainda possam falar por você, com você, na mesma linguagem. Tu acha? O que é que tu acha? Por que é que se queira? Vou ficar calado, né? Ei, eu vou... Por que? Por que que se queira? Justamente agora... Ei! Ei! Será que se queira ir aceitar? Será? Eu tenho uma bomba para contar para vocês, eu só quero confirmar. Confirmar. Esse mês de maio promete. Vocês não têm ideia de quem me chamou para trabalhar. Vocês não têm ideia. Eu estou guardando. Cala-te boca, se queira. Papai do céu, deixa eu conversar com o povo. Eu tenho uma bomba para contar para vocês. Vocês vão saber. Eita! Foi o Silvio Santos? Não, foi não. O Silvio Santos já me convidou. O próprio, tá? Quem ligou foi o Jassa, depois passou para ele. Quem esteve na minha casa foi... É... 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 Tepe... É... Jean Tepe... Tepe... É o empresário do Silvio que trabalha com ele. Jean Tepe... Tepe, sei lá. Jean, esteve na minha casa. Procura saber quem é no Google aí. Jean Tepe, quem esteve na minha casa. Procura aí. Procura aí. Procura da Band quem esteve na minha casa. Lá a Record. Procura quem esteve lá em casa. Aliás, foi num hotel, escondido. Vamos fazer uma... É... Vamos, vamos. Eu quero não. Quero não. Graças a Deus, foi dona televisão que me chamou não, tá? Vocês vão saber que vocês vão... Vocês não vão acreditar. Eita, caramba. Vocês não vão acreditar. E eu vou dar nome-se, tá? Ah, meu Deus. Vai fazer um barulho nesse país tão grande, né? Para com isso, Siqueira. Ssh, papai, fica aqui na sua ano. Papai, fica aqui na sua ano. Ei, ei. Eu voltei com a peste. Ei, ei. Eu voltei mordido do mosquito do rabo azul. É, é, é. É, virado do giraia. Ei, virado... Eu vim... Eu vim mordido do mosquito do rabo azul. Eu vim virar... Ei, ei. Eu vim, eu vim. Não é para quebrar. Vamos quebrar. Você tem certeza, Siqueira? Cala a sua boca, Siqueira. Vai, vai, vai. Ei, você, ei, você. Peças e pneus é na PM. Vamos lá.